No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Vejame, eu durante toda a campanha agora, você foi, acho que foi um dos únicos candidatos que fez um plano. Eu vou usar a palavra que você sempre usou, que é tudo que você, eu falo até como amigo pessoal, você usa a palavra 19 compromissos. Isso. Desde o aplicativo para que os populares tenham acesso ao que você vai fazer na câmera, desde que a sua preocupação com as pessoas especiais, saber o gasto com a câmera e tal, não sei o que. E eu sei que você não usou um centavo de outras verbas. E todas as reuniões que eu pude estar presente com você, as pessoas falavam isso. Falaram assim, ninguém fez isso aqui, ninguém mostrou isso aqui. Você considera que isso também foi um ponto extremamente relevante nessa campanha? Lu, eu acredito muito que isso foi impactante, sim. Muitas pessoas viram. Ao mesmo tempo também, quando a gente expõe as nossas ideias, a gente é alvo de crítica. Sim. Mas eu falo que a gente só é criticado pelo que a gente faz e pelo que a gente mostra. Pelo que a gente esconde, a gente nunca é criticado, né? Isso é um ponto positivo. Agora, eu acho mais importante é que isso é coerente com a minha história. A minha história não é uma história de candidatura de oba a oba. Eu sei onde eu quero chegar. Obviamente que no percurso, a gente tem que parar, às vezes, com alguma coisa que a gente achava que dava certo. A gente vai aderindo pautas que a gente não estava preparado. E o caminho não é só um caminho de vitórias. Ele é um caminho torto mesmo, né? A gente faz curva e tudo. Mas a gente ter um plano, sempre foi um diferencial também, pra gente agir. Então, quando as pessoas falam comigo que a campanha teve propostas, ela teve propostas mesmo. E as pessoas vão conseguir cobrar de mim daqui a quatro anos aquilo que estava escrito no meu planejamento. E você é um cara acessível. Tem uma das coisas que você fala, sempre falou assim, o meu número de WhatsApp nunca mudou. Porque todo mundo sabe que várias pessoas ganham, a primeira coisa que vai lá muda o plano, né? Pra não querer ter contato. Uma ou outra, que as pessoas falam assim, nossa, mas você não é segredo pra ninguém, que eu deixo isso muito claro nas minhas redes sociais, que eu tenho dois grandes amigos, que é você e Juscelio, que eu tenho um problema sério, que é seu um, né? Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira com as principais notícias da nossa região. Porque aqui, a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar pra você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, pra ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às onze e meia da manhã. E a partir das sete e quinze da noite. Aqui, na TV Alterosa. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Mas, quando as pessoas falam assim, ah, mas ele não é tão popular. Eu falo assim, ele é popular, ele é tímido. Porque quando você conhece o Jami, você se envolve. Eu fiquei extremamente apaixonado em uma das carreatas que a gente terminou no Penha. e também tem, eu gosto de ressaltar, quando você fez aquele projeto, aquela pracinha, junto com o nosso querido Max, que é outro fofo, e que você se envolve com os populares. Como é que você lida ainda com, eu posso dizer que, opositores que quiseram usar esse artifício que você não era tão popular, mas que você teve essa votação totalmente expressiva. E, escutei muita coisa, você seria o novo Maurício Moraes. Ô Lu, eu acho o seguinte, as pessoas, na verdade, elas confundem alguns termos. Popularidade não quer dizer, ser conhecido não quer dizer que você tenha popularidade. Tanto é que vários apresentadores de televisão se candidatam, são muito conhecidos na cidade e não ganham eleição. Exatamente, isso aconteceu agora. Não porque eles sejam ruins, ou tenham problemas, ou sejam corruptos, nada a ver. Na verdade, porque o fato de você ser conhecido não quer necessariamente dizer que isso vai transmitir voto. Então, eu lido muito bem com essas críticas, porque também há uma outra crítica. Ah, não é carismático. Não é só. O carisma, eles têm várias características do carisma. Tem pessoas que são carismáticas porque elas são alegres, extrovertidas, elas iniciam um papo. Há outras pessoas que são carismáticas pelo resultado que elas entregam, pela lealdade que elas têm. Há outras pessoas que são carismáticas porque elas falam a verdade, elas são agressivas. Você vê o prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Por que ele é carismático? Porque ele é um cara que fala o que pensa e tratora, né? É um tipo de carisma. Tem outros carismas, né? O cantor. Agora, cada carisma tem uma utilidade na política. E a gente tem vários tipos de personalidade na política, né? Tem basicamente aquele cara que é do povão, né? Que tem essa característica. Tem uma pessoa que é o resolvedor de problemas. Tem uma pessoa que ela é, na verdade, o educado, né? O gentil. E aí você tem várias características na política. E não necessariamente o fato de você ser conhecido por toda a cidade quer dizer que você tem a voto. No ar Na terra Na tela da sua televisão Lacrando com Glamour No ar E aí Top Top